Nem quero saber Se eu tenho alguma chance a noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Seus olhos, seu sorriso numa noite Nem quero saber Se o clima é pra romance eu vou deixar correr De onde sofrer Eu tenho alguma chance a noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, seu sorriso numa noite Bandeirinhos Bandeirinhos Bem gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do mal Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Isso é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Mais longe do coração Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação O teu amor em mim Foi tudo que eu sonhei Por que você não vem Vem pra mim Os sonhos que eu sonhei Foi sempre com você Sei que vou enlouquecer Se não te amar Quero te amar Quero te amar Quero sentir Você bem perto de mim E ouvir tua voz Dizendo Que te quero Quero que te ame Que te ame Não posso deixar De viver junto a ti Jamais eu vou ficar Tão longe de você Tocar no teu coração Coração E todo o interior E todo o interior Quero te amar Quero te amar Quero sentir Você bem perto de mim E ouvir tua voz E ouvir tua voz Dizendo Que te quero Quero que te ame Quero que te ame Não posso deixar De ouvir tua voz Dizendo Que te ame Não posso deixar De ouvir tua voz Dizendo Que te quero Que te ame Que te ame Não posso deixar De ouvir tua voz Dizendo Que te ame Não posso deixar De ouvir tua voz Que te ame Banda é lindo Banda é lindo Que te ame Que te ame Que te ame Ah, meu amor O nosso amor Pouco durou Acabou Você jogou Nada lucrou Oh Eu não queria perder Mas vou seguir Sem você Vou viver Oh Meu amor Não quero mais Perdi você Mas ganhei a paz Eu vou seguir Você e você Melhor sozinha Do que sofrer Eu vou viver Ou sem você Ah Meu amor O nosso amor Pouco durou Oh Acabou Você jogou Nada lucrou Oh Eu não Eu não queria Perder Mas vou seguir Sem você Vou viver Oh Meu amor Não quero mais Perdi você Mas ganhei a paz Eu vou seguir Ou sem você Melhor sozinha Do que sofrer Eu vou viver Ou sem você Banda Banda Libans Oh Eu não queria perder Mas vou seguir Mas vou seguir Sem você Vou viver Oh Oh Meu amor Não quero mais Perdi você Mas ganhei a paz Eu vou seguir Você e você Melhor sozinha Do que sofrer Oh Meu amor Não quero mais Perdi você Mas ganhei a paz Eu vou seguir Você e você Melhor sozinha Do que sofrer Oh Meu amor Não quero mais Perdi você Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho alcanç Feito mal O ar, voar E o sol assim Brilho do farol E além do mais Amar do fim Simplesmente só Oh Que tocou Oh Quem sabe jazz Som sobre som Bem mais Bem mais Bem mais O que sai de mim Vem do prazer De querer sentir O que eu não posso ter O que faz de mim Ser o que sou E gostar de ir por onde Ninguém foi Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir Esconder no olhar Pedir não mais que permitir Jogos de azar Jogos de azar Mal no luna Sombras no corão E um show vulgar Todo verão Repetiu amor Já satisfaz Dentro do pomão Dentro do pomão A unicora mais A unicora mais E até que o dia Chegue, enfim E que o sol derreta Será até o fim Do alto coração, mais alto coração Banda limpos Faça o sinal, cante uma canção Sentir-me então, em qualquer dor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom, licor a mais E até que o dia chegue, enfim E que o sol derreta, será até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Coração Diz pra mim O que é que eu fico sempre desse jeito Coração E agora o que é que eu faço? Vai esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Agora aguenta coração Agora aguenta coração Coração Você não tem mais salvação Você é a pluma Esquece que você sou eu Não tem mais salvação Não tem mais Sabe por que Foi tão inútil ter Ficado com você Ficado com você Ok Tá no fim A decisão A decisão é discutível Pois é você Quem quer assim Mas fica aqui comigo Essa noite Eu sinto que você não está seguro Talvez eu já me veja aqui sozinha Porque eu conheço Porque eu conheço esse sorriso Veio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abriu o paraíso Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer Te quero mais E muitas vezes Eu pareço ser tão dura Pra que as pessoas pensem Que eu estou segura Você não diz nem mesmo Se eu estou errada E não enxerga Que eu estou apaixonada E agindo assim Você me deixa sem saída E vai embora Como história em sua vida Cardo de moça Al Rand Solomon Polha Mano é mano amor, dos olhos feitos marajás A poção do teu amor, é mano dos ancestrais Mar e lua, mar andei, as fronteiras que venci E os caminhos que busquei, me levaram sempre a ti Ao luar, luar, na fragança do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Ao luar, luar, na fragança do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Mas que tão fogoso vem querer É, tão charme e gozo como o quê Mas que tão fogoso vem querer É, tão charme e gozo como o quê Ao luar, luar, na fragança do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Ao luar, luar, na fragança do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Banda Líbanos Mano é mano amor, dos olhos feitos marajás A poção do teu amor, é mano dos ancestrais Mar e lua, mar e lua, mar e lua, mar e lua E as fronteiras que venci E os caminhos que busquei, me levaram sempre a ti Ao luar, luar, na fragança do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Ao luar, luar, na fragança do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Mas que tão fogoso vem querer É, tão charme e gozo como o quê Mas que tão fogoso vem querer É, tão charme e gozo como o quê Ao luar, luar, na fragança do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Ao luar, luar, na fragança do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Ao luar, luar, na fragança do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Ao luar, luar, na fragança do jasmin Na motofiniquim, vem paladar E ao luar, luar, na fregância do jasmin Um amor que me... Hoje eu vou me despedir de você Não sei como vai ficar a minha vida Ó meu homem, meu soldado, foi na verde Não demora pra voltar Você vai cumprir a sua obrigação Às seis horas você parte lá do cais Do navio guerreiro em rumo à guerra Que ninguém sabe onde vai Não demora não Meu soldado universal, meu boina verde Não demora não Meu coração não sabe viver sem você Não demora não Meu soldado universal, meu boina verde Minha verde não demora não Meu coração não sabe viver sem você Hoje sei porque você partiu daqui Hoje em mãos eu recebi seu telegrama Avisando que você tá pra voltar E eu tô contando as horas Todo dia a gente chora de saudade Coração não sei se vai aguentar Essa dor, essa amargura no meu peito Só você pode parar Não demora não Não demora não Meu soldado universal, meu boina verde Não demora não Meu coração não sabe viver sem você Não demora não Meu soldado universal, meu boina verde Não demora não Meu coração não sabe viver sem você Banda Limas Não vem fora não, meu soldado universal, meu boina verde Não demora não, meu coração não sabe viver sem